Agora, outra coisa que eu fico observando também, que eu fui aqui no Barra Shopping, gente, a quantidade de cachorro que tem dentro do shopping agora é foda. Não é verdade? Ó, mas nada conta, tá? Quem quer levar o cachorro, mas eu acho uma putaria levar cachorro pra passear em shopping. Eu acho. Porque, gente, a única... As três felicidades que o cachorro tem na vida é mijar, cagar e cheirar os cu. Aí tu leva ele pro único lugar onde ele não pode fazer isso. Porra, é sacanagem, mano. Aí tu olha pros bichos, bichos tadinhos, enquanto tu tá passando, eles tão se segurando aqui, ó. O Golden Retriever é só decepção, mano. Ele tá segurando, tu vê que ele tá segurando, até porque eu... Cláudia, ai. Ô, Cláudia. Eu só queria cagar, mano. Dar uma mijada. Cheirar uns cu se desce, assim, tá tranquilo? Cortar minhas bolas não foi o suficiente pra tu não, né, Cláudia? Porra, o bicho fica, tadinho, numa situação complicada. Entendeu? Outro dia... Não, tem uma coisa agora também que é a modalidade da pessoa que leva o cachorro pra passear no shopping em carrinho de bebê, já viu isso? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Passou a mulher pro carrinho de bebê do meu lado, com o cachorro dentro, eu olhei assim, gente, pelo amor de Deus, leva essa criança no Walter Coenfer aqui, pelo amor. No pelo zero, que é pra ver se... Dá uma resolvida, mano. Porra, pelo amor de Deus. E não é qualquer tipo de cachorro que vai pra shopping não, tá ligado? Você chega no shopping, não tem uma pitica, não tem um pretinho, não tem um mulambo. É só cachorro brabo. E agora eles estão com o negócio de botar nome de gente em cachorro. Como é... Como é que é o nome do teu cachorro? Antônio, olha aí. Caralho! Era Léo, agora é Antônio. Não quis mais ser chamado de Léo. Tava se sentindo menosprezado. Chaléu pro gato. Agora tu vê. É, então... Tu vai cortar tua vida toda aqui, né? Não, só pra... Salve, palmas pro Antônio aí, Jair. E aí tava lá... E aí tava lá, né? Aí a mulher, mano, passou do meu lado aqui, chamando o cachorro dela. Antônio. Ande do lado de uma mãe. Aí eu olhei assim. Olhei pro Antônio. Antônio era um budogue inglês. Já viu budogue inglês? É a porra de um cachorro que parece que ele virou uma laje sozinho no sol de meio-dia de bangu. O cachorro só fica assim, ó. Olhei pra cara de Antônio. Antônio tava com uma cara de julgamento. Eu tenho certeza que ele farejou o meu perfume da Natura. Isso aqui é shopping bangu, com certeza. Algo que eu acho engraçado é que esse pessoal do barra shopping fica se vangloriando, né? Porque aqui nós somos um shopping pet friends. Ou aqui os animais são bem-vindos. Meu irmão, Mercadão de Madureira já faz isso há mó tempão, filho. É cada ratazana bem criada, meu cumpadre. Então, amigo meu, que adotou uma. Ficou 10 anos cuidando daquela porra aí, jurando que era um Hot Valley, mané. Tô falando. Gente, muito obrigado. Vocês foram ótimos. Vocês são ótimos. Obrigado.